A terceira dica que eu dou, após você percorrer essa jornada, no pensamento de você abrir a sua gráfica rápida, é você ser um especialista em impressos. E quando a gente foi conversar um pouco, e a gente sempre, quando tem a oportunidade de fazer a gravação do vídeo, a gente sempre conversa um pouco, me foi perguntado com clareza, responda com clareza, o que é um especialista em impressões. E eu sempre gosto de usar esse termo aqui, porque graças a Deus hoje eu consigo mapear na minha mente as principais soluções para as principais demandas dos meus clientes, no que se diz respeito, que tipo de impressão utilizar. Calma, calma que eu vou explicar tudo direitinho. Quando um cliente chega até aqui, ao balcão da nossa loja, e a gente tem a oportunidade de conversar, a conversa é sempre focada em um destino só, que é resolver o problema do cliente. E um fato interessante que eu não conheço, aqui na minha cidade, uma gráfica que faz tudo. E até eu defendo a ideia, e eu vou desenvolvendo a minha empresa nesse sentido, de uma empresa que tem o nome de gráfica, que ela consiga atender de maneira autônoma, de maneira, com os próprios meios de produção, a maior, digamos assim, a maior cobertura de tipos de impressão, de acabamentos possíveis. Só que, assim, é tranquilo, e a maioria, vamos dizer a maioria, as grandes gráficas que eu conheço hoje, elas não têm esse pensamento. Aqui na minha cidade, estou falando gráfica, física, gráfica, pessoal. Por que você diz isso, Tiago? Porque o negócio dela, digamos assim, é tão evoluído, ou as receitas dela para ter aquela estrutura dela tão evoluída, que ela não cria um biro de impressão, ou um setor de gráfica rápida para o atendimento a um público geral. Tiago, mas você pode estar viajando essas empresas grandes, que faturam milhões, porque ela tentaria para essa situação. Eu acredito que é mais uma opção de mercado. E eu, até hoje, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tenho convicção de que a evolução da gráfica rápida atitude impressa é nesse caminho. Mas aí, eu respeito muito a mentalidade, e até além de respeitar, eu aprendo muito com o pensamento contrário ao meu. Mas também, eu gosto de estar trilhando o meu caminho com muita personalidade e com muita dedicação. Só que aí, vamos lá. Vamos voltar ao foco da terceira dica, que é ser um especialista em impressos. Você entender quais são as principais propriedades e utilidades, vamos dar um exemplo aqui, de uma impressão offset. Na minha opinião, é algo muito, mas muito importante, porque o cliente, quando chega no seu balcão, como eu comecei a dar o exemplo agora, e você tem o foco de resolver o problema dele, muitas vezes o problema dele não está dentro da sua grade de produção. E aí, você fechar acordos, ou você ter conhecimento de outras gráficas, de outras empresas que possam, ou fazer uma parceria com você, ou você simplesmente ter o contato para indicar esse cliente, é algo de uma vantagem competitiva extraordinária. Porque sabe aquela empatia, sabe aquele ambiente positivo que você deixa no atendimento ao cliente, mesmo quando você não fatura naquela oportunidade, eu acredito que é um sentimento que ele deve ser perseguido por cada, até por cada empresa de uma maneira geral, não só empresas de gráfica. Porque você se preocupou em resolver o problema do cliente. Dá um exemplo básico aqui, o cliente pode chegar e perguntar, muitas vezes gráfica, vende matérias de papelaria. Cara, quando o cara vai lá na tua empresa, procura o material de papelaria, e você diz, não, não é aqui, mas na próxima esquina você vai encontrar um local, e é legal, viu, e realmente a pessoa vai e o local é legal, eu acredito que você ganha um ponto com aquele cliente. Então, ter essa noção de impressão offset, ter essa noção de sublimação, ter essa noção de comunicação visual, ter essa noção de serigrafia, vocês estão entendendo mais ou menos como é o meu pensamento, saber quais são as principais propriedades de uma impressora já de tinta, saber qual a principal propriedade de uma impressora laser. Cara, quando é que eu recomendo o meu serviço na impressão laser ou na impressão offset? A qualidade delas é muito similar, os princípios de impressões de cor, CMYK, são praticamente idênticas. Lógico que a partir do momento que você faz a arte, que você cria o conceito, e aí é totalmente diferente. Mas olha só a mentalidade. Um cliente chega na sua loja e você tem sublimação, só que o cara, você tem sublimação para formato até A3, que é o formato mais comum da gente chegar e pular do A3 para a sublimação total. Mas cara, a necessidade da pessoa, ela quer só colocar o nome da logo dela em uma cor só, e ela quer 50, 60 camisas, e você vai tentar vender sublimação para ela. Ah, mas por que sublimação? A minha vai ficar legal e você vai visar só o teu lucro. Não. Cara, se torna um especialista em impressos. Ó, e aí o especialista em impressos, ele também vai tentar oferecer a sua solução própria. O exemplo que eu tenho aqui, eu não tenho sublimação total. E no balcão, eu não vendo sublimação total. Só que, se eu chegar a um cliente, se eu chegar para um cliente, entendeu? E dizer assim, ó, eu não faço esse serviço, mas eu tenho alguns fornecedores que fazem. E ele dizer assim, tá certo, Tiago, me dê o número do fornecedor, eu sem demora dou o número do fornecedor. Tiago, mas tu não pode desenrolar para mim a depender, a depender, entendeu? Do volume e da minha disponibilidade em atender no tempo que essa pessoa consegue esperar, eu faço. Então, já peguei serviços de sublimação total, serviços de serigrafia, serviços de impressão offset, toda essa situação, porque eu conheço todo o processo. Se a pessoa chegar e quer colocar uma foto, por exemplo, de camisa, que a pessoa faz de sétimo dia, e ela tem o... De sétimo dia, é... Aquelas homenagens de pessoas que já se foram, e quer colocar lá estampado, assim, grande, poxa, não, eu não vou... Eu sei que eu não vou colocar isso para serigrafia, porque pode ter até algumas pessoas que fazem, só que não é um processo adequado para esse tipo de... Vamos chamar de... Vamos chamar de... Policromia, várias cores, entendeu? Então, eu tenho... Eu consigo ter... Aí você pode até estar se perguntando agora na altura desse vídeo, é... E por que, Tiago, eu estou no vento de um balcão? Porque é um processo que necessita de várias etapas, e eu ainda não consegui treinar o pessoal o suficiente para que eles vendam também, mas isso aí eu sei que é um... Que é um... Um processo que deve ser aperfeiçoado, eu estou... No dia a dia, eu estou me esforçando ao máximo para treinar o pessoal e ter... É... Ser mais equiparado possível o conhecimento que eu tenho com o conhecimento que a minha equipe tem, principalmente os meus dois vendedores, que eu não tenho vendedor externo, certo? Mas eu tenho duas pessoas que trabalham no balcão, que fazem atendimento do público de uma maneira geral, já que a gente tem um ponto legal aqui na nossa empresa, beleza? Então, todo esse processo me faz ter a certeza que cada vez mais o conhecimento que você venha a ter sobre impressos e qual a sua usabilidade, qual a quantidade que se encaixa, qual o tipo de processo, qual o tipo de imagem que vai se encaixar a tudo isso, vai te trazer um diferencial arretado e, ó, uma coisa mais interessante, é por mais que você conheça todo esse processo, é de extrema importância, você de tempos em tempos está fazendo uma receita, reciclagem, está fazendo novos cursos, porque, cara, o nosso ramo, ele é tão rico, ele é tão extraordinário na questão da variedade de informações, que sempre tem uma informação que você não tem ainda, tem uma informação que vai agregar e talvez seja o grande estalo para a viagem e para a virada de chave na sua realidade, beleza?